Música Então, essa principal enzima que a gente tem na boca é a milase salivar ou pitialina, que vai atuar justamente nesse pH neutro em torno de 7. A milase salivar é uma enzima que serve para digerir o amido. Ah, mas quando que a gente come o amido? Se você comer um pão, se você comer um macarrão, se você comer arroz, você vai estar ingerindo o amido na sua alimentação, que é um carboidrato, é um polissacarídeo. E a milase quebra esse amido até maltose. O problema é que você passa pouco tempo com o alimento na boca. Normalmente a gente dá algumas mastigadas, o que a gente já viu que não é bom, e engole o bolo alimentar. Isso é ruim porque a milase salivar tem pouco tempo para atuar. Com isso, ela só consegue digerir de 5 a 10% do amido. Mas não tem problema, porque daqui a pouco, lá no intestino, a gente vai ter uma outra milase, que é a milase pancreática, que vai finalizar esse processo de digestão. A partir do momento que você engoliu esse alimento, ele passa pela faringe, que é uma abertura comum ao sistema digestório e respiratório, e depois ele segue para o esôfago. O esôfago, ele tem a parede toda formada de tecido muscular liso. Se vocês lembrarem da aula de histologia, o tecido muscular liso é um tecido de contração lenta e involuntária. Esse tipo de contração aqui, a gente vai chamar de movimento peristáltico, ou peristaltismo. E é esse peristaltismo que vai empurrando o bolo alimentar do esôfago em direção ao estômago, do estômago em direção ao intestino. Ou seja, mesmo que você esteja de cabeça para baixo, se você engolir, o seu alimento vai na direção da boca para o estômago sem nenhum problema. Normalmente, o alimento leva para descer ali o esôfago até chegar no estômago de 5 a 10 segundos. É bem rapidinho. Agora, lembrem que você só deu algumas mastigadas nesse alimento. Você triturou, fez a digestão mecânica pelos dentes, mas o alimento ainda costuma estar em pedaços grandes. Então, o seu esôfago poderia sair machucado. Para que isso não ocorra, na parede do esôfago, a gente tem um muco protetor, que vai evitar ali que você tenha lesões conforme o bolo alimentar desce. E aí, finalmente, o bolo alimentar chega no estômago. Então, assim que o bolo alimentar chega no estômago, a gente vai ter a atuação de diferentes células da parede desse órgão. Vamos olhar cada célula de uma vez. Assim que o bolo alimentar chegou no estômago, as células G vão liberar um hormônio chamado de gastrina. A gastrina é liberada no sangue e atua no próprio estômago. O suco gástrico vai estimular a liberação do suco gástrico. O suco gástrico tem dois componentes principais. O componente inorgânico e o componente orgânico. O componente inorgânico é o ácido clorídrico, que é produzido pelas células parietais. O ácido clorídrico tem duas funções. A primeira função é a função de proteção. Lembra que a gente tinha discutido a questão do alimento, possuir alguns patógenos e que na boca a gente tinha o IGA e a lisozima para realizar uma primeira defesa? Aqui no estômago, o próprio HCL funciona como uma forma de proteção, podendo matar alguns micro-organismos que chegam junto com o bolo alimentar. Além disso, o HCL torna o pH do estômago superácido. Então a gente sai de um pH 7 da boca e passa aqui para um pH 2. E esse pH ácido em torno de 2 é importante para ativar o componente orgânico do suco gástrico, ou seja, a enzima. A enzima do suco gástrico é produzida pelas células principais e ela é chamada de pepsinogênio quando ela está na forma inativa. Assim que ela entra em contato com o pH ácido do HCL, o pepsinogênio é ativado em pepsina e depois a própria pepsina se autoconverte. A pepsina é uma enzima que vai facilitar a digestão das proteínas que você ingeriu. Então quando você come, por exemplo, uma clara de ovo, quando você come um pedaço de carne, você está ingerindo proteína. A pepsina vai pegar essas proteínas e quebrar em partículas menores, que a gente chama de peptonas ou peptídeos. As peptonas têm um número de aminoácidos um pouquinho maior do que o número de aminoácidos que a gente encontra nos peptídeos. Então a gente ainda não quebrou proteína em aminoácido. A gente quebrou proteína em proteínas um pouquinho menores. Peptonas e peptídeos. Agora, lembra que eu falei com vocês que o nosso tubo digestório ele tem uma parede feita de músculo liso. Músculo liso é proteico. Então por que a pepsina não digere a própria parede do estômago? Porque o estômago, assim como o nosso esôfago, também tem a presença de um muco protetor. Mas é claro que se você não tiver ali um bolo alimentar, a pepsina pode sim digerir esse muco e digerir a parede do seu estômago. E aí você tem a gastrite ou, no caso mais grave, a úlcera. Agora que esse bolo alimentar já está ácido, ele recebe o nome de quimo. Além disso, aqui no estômago a gente tem outras duas enzimas que são pouco comentadas. A lipase gástrica e a renina. A renina, ela coagula a caseína. Se vocês lembrarem, a caseína é a proteína do leite. Ah, mas a proteína do leite não é a lactose? Não. A lactose é o açúcar do leite. Daqui a pouco ela vai aparecer. A caseína é a proteína do leite. E o que a renina faz é coagular a caseína, mantendo ela mais tempo sob a ação da pepsina. E a lipase gástrica é uma enzima que serve para digerir lipídios. Acontece que essas duas enzimas não atuam muito bem no estômago. Alguns livros, inclusive, dizem que a ação dessas enzimas chega até a ser insignificante. Por isso que elas são pouco comentadas. Com certeza, a principal enzima estomacal é a pepsina. Logo depois, esse quimo, que agora está ácido, e vai passar para o nosso intestino delgado, que é dividido em três porções. Duodeno, jejuno e írio. E a primeira porção que a gente vai começar a estudar é o duodeno. E aí